É difícil o coração, meu bem-querer, é o meu chão, não sei viver, sem ter você, por isso a mim, meu coração vai te abrigar, te dar uma filha na voz e muito mais do que você. É difícil o coração, meu coração, não sei viver, sem ter você, por isso a mim, meu coração vai te abrigar, te dar uma filha na voz e muito mais do que você. É difícil o coração, meu coração vai te abrigar, sem ter você, por isso a mim, meu coração vai te abrigar, te dar uma filha na voz e muito mais do que você. É difícil o coração, meu coração vai te abrigar, te dar uma filha na voz e muito mais do que você. É difícil o coração, meu coração vai te abrigar, te dar uma filha na voz e muito mais do que você. É difícil o coração, meu coração vai te abrigar, te dar uma filha na voz e muito mais do que você. É difícil o coração, meu coração vai te abrigar, te dar uma filha na voz e muito mais do que você. É difícil o coração, meu coração vai te abrigar, te dar uma filha na voz e muito mais do que você. É difícil o coração, meu coração vai te abrigar, te dar uma filha na voz e muito mais do que você. É difícil o coração, meu coração vai te abrigar, te dar uma filha na voz e muito mais do que você. É difícil o coração, meu coração vai te abrigar, te dar uma filha na voz e muito mais do que você. Enquanto você te abrigar, te dar uma filha na voz e muito mais do que você. Essa luz tão divina ilumina os nossos quintas É o samba do lente ou a tele repetida, sentindo mais Essa luz tão divina ilumina os nossos quintas Quero ouvir! Mororó, 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 mororó O bagalô, o bagalô, o vazio pra o caça de ver O grande amor para completar minha felicidade O samba de conhecer a luz de vida A inspiração do contente do meu coração A sede interior, a luminosidade É a luz do nosso amor A luminosidade é a luz do nosso amor Que tal do céu, que tal do céu Nota aberta ao recebê-la Estrela de vida lindas Na janela dela eu pego luz Ao poema que hoje mesmo fiz Vem! 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 Se não bate palma, faz barulho para a Fabiana! Coisa linda! Obrigada, Ami! Demais! Obrigada, meus amigos, vocês são demais! Essa todo mundo sabe, hein? Pelo amor de Deus, hein? É isso aí, meu samba, o ano tá bom Lá, 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 lá Comprei surdo e tão bonito Lá, 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 lá Nas tricolhem fantasias Era só o que eu queria E ela jurou desse lá pra mim Mas chegou! Mas chegou! Carnaval Chegou! Carnaval Chegou! Carnaval Carnaval Eu chorei Não pensei que me enchia Carnaval 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 O meu lugar é secado de luta e suor, esperanças do mundo melhor, e cerveja pra comemorar. O meu lugar tem seus mitos e seres de luz, é bem perto de o sol do cruz, cascadura, vaso e virajar. O meu lugar é sorriso, é paz e prazer, o seu nome é doce e dizer. A Curena, a Curena, a Curena, a Curena, a Curena, a Curena. O meu lugar, a saudade me faz relembrar, os amores que eu tive por lá, é difícil esquecer. Doce lugar, que é eterno no meu coração, ao poeta traz inspiração, a cantar e escrever. Doce lugar, que é novo dia eu larga dançar, com o marido de eu vencer, e ainda tem jogo na luz do luar. Doce lugar, tem mil coisas pra gente dizer, com o difícil é saber terminar. Doce lugar, tem mil coisas pra gente dizer, com o marido de eu vencer, com o marido de eu vencer, com o marido de eu vencer, com o marido de eu vencer. Por uma fechicha você vai levar, com o marido de eu vencer, com o marido de eu vencer, com o marido de eu vencer, com o marido de eu vencer. Madureira 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 Para ela Dos mais lindos e mais significativos Para todos nós Vocês vão entender Dó maior, meus amores Dó 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 Daí a A praxe Feito viaduto E o Pelo a cruz Trajando Que Leitou Caríbo A lua Tal qual a dona De um model Desde a Encarna estrela Fia O brilho Já Luz Talvez Talvez Lá numa tábua De um céu Chupavam Mancha Doutorada Diz o Luz 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 O solo do braço Mas sei, ai, mas sei Que uma dor assim fugir Não há de ser incontinente A esperança, a dança Na porta bomba de sombrinha Em cada passo dessa linha Pode se machucar Passa A esperança equilibrista Sabe que o show de todo artista Tem que continuar Tem que continuar Tem que continuar O mundo choro já me corta Acordei, disse minha voz se torna Seu violão Afrocharam-se as cordas e assim Desafinar E o pobre da cintas, na nossa canção Se hoje somos todas mortas metais Em sustinar, deixando a coxina Mas de salão, se os alunos não se encontram lá E os olhos perderam emoção, se acabou Pra cantar o mais simples e fral Se a gente nota, que uma só nota Já não se escova, o show é razão Mas iremos achar o gol, um acorde com o lindo sol E fazer com que fique bom outra vez O nosso cantar e a gente vai ser feliz Ora nós outra vez no ar, o show tem que continuar Seus novidos não se encontram lá E os olhos perderam emoção, se acabou Pra cantar o mais simples e fral Se a gente não se encontram lá E a gente não se encontram lá E uma só nota, já não se escova O show é razão, o show é razão Olha nós outra vez no ar, o show tem que continuar Olha nós outra vez no ar, o show é razão Olha nós outra vez no ar, o show é razão Olha nós outra vez no ar, o show é razão Nosso amor vai continuar Nosso amor vai continuar Nosso amor vai continuar Ai, que coisa mais linda do que isso Bom, então agora, Fabiana, chegou o momento de dar o recado Que eu sempre gosto de falar pra Toca da Capivara Primeira informação boa é que temos tantas pessoas maravilhosas aqui A segunda é que temos a Fabiana, Bombom Não é sempre Uma salva de palmas aí pra Fabiana Bombom Oh, meus amores Obrigada E a outra informação preciosa é que o samba só vai terminar hoje Quando a Fabiana Bombom quiser Eu não quero que acabe Olha esse gigão, jogando esse B.O. aí É isso Você vê? O mano bololô Olha o bololô ali Vou pedir pra vocês, meus amores Lá menor E até lutar em prol do bem extra-geral Afastadamente todo mal pensar Saber se respeitar Saber se respeitar Se unir pra se confiar Por isso eu vim pro cor Um multidão de amor Pra que as barreiras se desfaçam Pra poeira e seja o fim O fim do mar pela raiz Trazendo o bem que eu sempre quis É o que convém pra gente ser feliz É o que convém pra gente ser feliz Eu disse que é pra cantar Sempre que for possível Não ligar pros malvados E doar os pecados Saber E nem tudo é perdido Se não é ter respeitado Pra poder ser amado Cada um de nós Deve saber se for E até lutar em prol Do bem Canta Do gole a cabeça Chega Afastadamente todo mal pensar Saber se respeitar Se unir pra se confiar Por isso eu vim pro cor Um multidão de amor Pra que as barreiras se desfaçam Na poeira e seja o fim O fim do mar pela raiz Trazendo o bem que eu sempre quis É o que convém Pra gente ser feliz Eu disse que é pra cantar Cantar Sempre que for possível Não ligar pros malvados E doar os pecados Saber Saber Que nem tudo é perdido E doar os pecados Pra poder ser amado Cada um de nós Saber Que nem tudo é perdido Se manter respeitado Pra poder ser amado Cada um de nós Cada um de nós Deve ser amado Mas mata planta Vai passar Vai passar Vai passar Este meu mal está Este genó Que sorriso bonito Vitinho Chagas Fechista Fechista Tudo que é muito é demais É Fechista Que venha Eu vou dançar Nem de linha Só quero lembrar Que a terra pede O dia se cansar É uma questão de esperar Relógio que a traça Não adianta O remédio que voa, também pode matar O água demais, a tua planta vai passar Vai passar, este meu mal estar Este nó da garganta, este está O próprio tempo girar, a água demais na tua planta O próprio tempo girar, a água demais na tua planta O próprio tempo girar, a água demais na tua planta Ninguém faz samba, a sua mulher deve Doça nenhuma, no mundo interfere Só tem que ser o poder da criação Não precisa se estar dentro de desenho Não precisa se estar dentro de desenho Não precisa se estar dentro de desenho Faz que santo de uma voz Vai hoje em dia Está no ar Entendeu da noite ou do farol do dia Chega a voz da luz do dia Boeta se deixa levar por essa magia E os versos bem-vindos, bem-vindos, uma melodia E o povo começa a cantar E o poeta se deixa levar por essa magia E os versos bem-vindos, bem-vindos, uma melodia E o povo começa a cantar Vamos, gente! Vamos, gente! Sinto que eu estou me acolhendo E aos poucos derrubando Vou te amar em vão Examenizar meu sonho primeiro Esquecer por um momento Teu desprezo e ingratidão E agora E agora já desisti de lutar Porque tu não sabes amar Pois não tem coração E nem que venha chorando Pois não terás mais o meu perdão E nem que venha chorando Pois não terás mais o meu perdão E nem que venha chorando E nem que venha chorando E nem que venha chorando Amém doce Cristo e arrepiado em mim a dor Sopli muito poder, ser feliz com seu amor Alimentei uma emoção dentro do meu coração E hoje vivo, tristonho, com resignação Um sorriso negro, um abraço negro Um sorriso negro, um abraço negro Um abraço negro, um abraço negro Um abraço de felicidade Negro sem emprego, fica sem sincero Negro é a raiz da liberdade Negro é uma fonte de risco, negro é inspiração Negro o silêncio é o dano, negro é a solução Negro que já foi escravo, negro é a vossa verdade Negro é o silêncio, negro também é saudável Um sorriso negro, um abraço negro Um abraço negro, um abraço negro Um abraço negro, um abraço negro Negro é uma cor de respeito, negro é a inspiração Negro o silêncio é o mundo, negro é a solução Negro que já foi escravo, negro é a voz da verdade Negro é o destino e o amor Negro também é a saudade Um sorriso negro, um abraço negro Negro, negro, um abraço negro Um abraço 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 negro, um abraço negro Eu sou da Bahia Eu sou saudável Maria do Sol Eu sou saudável Mariela só. Marielo son, Marielo Son, Marielo Son Marielo son, Marielo Son Marielo son, Marielo son Onde de branco do seu thornhar Marielo son, Marielo son Marieiro só Marieiro só O samba da minha terra deixa a gente morrer Quando se samba todo mundo pode Quando se samba todo mundo pode O samba da minha terra deixa a gente morrer Quando se samba todo mundo pode Quando se canta todo mundo pode Aqui não tem ninguém Quem não gosta de samba O samba do Noé É ruim da cabeça Eu não encho do pé Eu nasci como o samba E do danado do samba O samba da minha terra deixa a gente morrer Quando se samba todo mundo pode Quando se samba todo mundo pode O samba da minha terra deixa a gente morrer Quando se samba todo mundo pode Quando se samba todo mundo pode Quem não gosta de samba O sujeito não é É ruim da cabeça Ou doente do pé Mas é assim o samba E o samba me criei E toda a rata do samba É que me criei E o samba me うparada A capa do seu plato Xô juá Eu na me canso de falar Xô juá Em outro lugar O samba me útero E a rasa do seu plato Eu na me canso de falar Eu na me canso de falar Esse rame é o duplo do do lato E você é bom risco Se a cabeça agrada Você vê ver você de onde Vica ma trusted crema Você tem que ser o que Você vai nessa ser em mim Quase o do Ceara Que sorriso bonito, Vitinho Chagas! 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 Música Vocês não vão pro céu, tá? Eu vou ter que rezar três painócios pra vocês. Fabi, palmeirense também não vai, palmeirense também não vai pro céu não. Nós vamos tudo se encontrar lá de novo. Vamos fazer o partido alto. Deixa isso pra lá, né, Cate? Bora, bora, bora. Ô, gente, ô, meu, se Dorival vê uma coisa dessa lá do céu. Foi a maior, Pretinhos, por favor. Um pouquinho menos. Cadê o samba daquele, meu primo? Você sabe qual é? E quando a saudade quiser me deixar cantar, você sabe que eu penso no tempo. E agora? E agora? E agora, longe de mim, você possa o fim e felicidade. Que lindo! Tem que passar um tempo ruim, não esquecendo assim, só pela metade. E agora? Vou Brasil pelas e explorando também. E agora, longe de mim, você me acompanha as palavras, e um po40 no centro. E eu vou ter isso a nossa grande 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 grande. Nem meu Nem o pensamento Nem falar Nem falar É que é meu Encontrei uma galera E você se quiser Aí, Vitor! Aí, foi tomado de sabor Isso é tão capaz de se perder Que tá acabado Só você e eu Aí, foi tomado de sabor Nessa que o meu barco se perdeu Que tá acabado Só você e eu Ontem me morreu Lá, dormindo Lá, passando, sei lá E eu passo a dar Por dentro Se eu tivesse um norte Eu fugi pra com a velha E abri no pé de vento Sem pensar Sem pensar no que aconteceu Nada, nada é meu Nem o pensamento Sem pensar Sem pensar no que aconteceu Nada, nada é meu Que tá acabado Só você e eu E eu Aí, foi tomado de sabor Que tá acabado Só você e eu 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 É como a saudade vem, diz pra nós que não há Mas a resposta é o que eu digo, pedindo pra mim E depois o que eu disser, me perdoa se quiser mais Não vá agora não, por enquanto empresta a tua idade Finge que está tudo bem, que não há ninguém Me faz tão bem acreditar que aí existe amor Me deixa crer que até aqui tá maluco E sem querer deixa eu pensar que nasceu Ou que talvez eu seja agora um bom amor Vida pra mim pra que eu viva meu sonho feliz assim Vida pra mim pra que eu viva meu sonho feliz assim Hoje eu sinto a melhor dor, talvez menos que você E não tem com quem começar É como a saudade vem, diz pra eu não te curar Mas a resposta é o que eu digo, pedindo pra mim E depois o que eu disser, me perdoa se quiser mais Não vá agora não, por enquanto empresta a tua idade Finge que está tudo bem Finge que está tudo bem, que não há ninguém Me faz tão bem acreditar que aí existe amor Me deixa crer que até aqui tá maluco E sem querer deixa eu pensar que nasceu Ou que talvez eu seja agora um bom amor Vida pra mim pra que eu viva meu sonho feliz assim Vida pra mim, que eu viva meu sonho feliz assim Eu disse o eterno Vida pra mim, que eu viva meu sonho feliz assim Eu disse que eu viva meu sonho feliz assim Eu disse que eu viva meu sonho feliz assim Eu disse que eu viva meu sonho feliz assim Eu disse que eu viva meu sonho feliz assim Eu disse que eu viva meu sonho feliz assim Eu disse que eu viva meu sonho feliz assim Eu disse que eu viva meu sonho feliz assim Eu disse que eu viva meu sonho feliz assim Eu disse que eu viva meu sonho feliz assim Eu disse que eu viva meu sonho feliz assim Eu disse que eu viva meu sonho feliz assim Eu disse que eu viva meu sonho feliz assim Eu disse que eu viva meu sonho feliz assim Eu disse que eu viva meu sonho feliz assim Eu disse que eu viva meu sonho feliz assim Eu disse que eu viva meu sonho feliz assim Eu disse que eu viva meu sonho feliz assim Eu disse que eu viva meu sonho feliz assim Eu disse que eu viva meu sonho feliz assim Eu disse que eu viva meu sonho feliz assim Casqueana, eu sou, não dá pra sim, eu vou, foi o povo de casqueano, eu sou. Obrigado, Fabiana Bombom, da hora demais, bate palma aí, gente. Fabiana Bombom. Vem pros meus braços. Atendendo a pedidos, mais uma, Fabiana Bombom. Mais uma. Uma e quarenta, galera. Bom, teremos uma dobradinha então, com a Fabiana Bombom e a Milena. E a Milena, é isso. Oi, tô aqui. Que lindo. Me cansei de ficar puto. Não posso deixar tudo, sem tentar, sem falar. Mas não posso deixar tudo, como está, Fabi? Como está você? Tô vivendo por viver, tô cansada de chorar, não sei mais o que fazer. Você tem que me ajudar. Você tem que me ajudar. Tá difícil esquecer. Não posso deixar tudo. Não posso deixar tudo, sem falar. 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 É a saudade que me diz Ainda é perdura pra ver E ainda é tempo pra viver Bate palma aí, minha gente É uma deusa, obrigada, amores Obrigado, Fabiana Bombom Barulho, barulho, barulho Valeu, Milena Uou, 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 uou É isso Bom, pessoal É triste dar essa notícia pra todos nós É triste Mas estamos chegando nos momentos finais Foi uma noite, está sendo uma noite inesquecível Muito obrigado a quem compareceu Porém Vai dar Vai dar tempo Sim, vamos Bora Lendas da Mata, a gente vai sair agora Mas, ó É uma tradição Já foi, não foi? É uma tradição Do gole a caneta celebrar As aniversariantes Alô, Renata É uma tradição O que é isso?